Literatura de Cordel, imagens do sertão aqui, João Carlos Espíndola, com mais uma gravação ao vivo de romance de literatura de Cordel. Eu vou pedir a você, meu amigo, minha amiga, que você confirme se você tá vendo essa tela que eu risquei aí de vermelho, de azul e fiz essa seta verde. Você tá vendo aí? Tá tudo ok? Então beleza. Nós vamos ler aqui o romance O Filho do Caçador ou O Reino Misterioso. Mas lembre-se de uma coisa, hoje é o dia 10 de 8 de 2023. Se você assistiu esse romance em outra época, é porque nós editamos e postamos aqui no canal. Esse romance aqui é do autor Antônio Alves dos Santos. Antônio Alves dos Santos, O Filho do Caçador ou O Reino Misterioso. Enquanto pego na pena, imploro a Deus Poderoso pra escrever um romance de assunto vantajoso do Filho do Caçador ou O Reino Misterioso. No tempo em que as fadas formavam encantamentos, porque interesse faziam até falsos juramentos e deixavam um soberano em maiores sofrimentos. Pra ganharem qualquer cobre, elas um reino encantavam, questões com grandes monarcas, elas sem medo pegavam e depois disto um reinado em montanha transformavam. Existia um grande rei nas terras do horizonte, pai de uma linda princesa chamada Deusa do Monte, que todos os dias banhava-se em uma mimosa fonte. E nessa fonte existia um mistério interessante, a pessoa vendo ela ficava emocionante, bebendo da água criava uma força extravagante. A fada quebra-fortuna, ambiciosa, ambiciava a vertente, falou para o rei vender um litro d'água somente, pra ela presentear ao gênio do oriente. O rei disse para a fada, me falasse um desaforo, um litro daquela água, eu não dou por um tesouro, que é onde a minha filha banha o seu cabelo louro. Disse a fada, pois comigo, você vai questionar, me chamam quebra-fortuna, eu sou a mãe do azar, o castigo e a derrota, tudo faz o que eu mandar. E domina o gênio enguiço, que é muito forte também, mora daqui a mil léguas, mas eu chamando ele vem, o que eu mandar fazer faz, sem precisar de ninguém. O rei respondeu a fada, pode chamar seu enguiço, mas na certa de encontrar, com enorme rebuliço, porque o seu gênio aqui não realiza o serviço. E mande chamar também, o seu tal filho castigo, a derrota e o azar, para lutarem comigo, para tu ficar sabendo que realiza o que digo. Com isso, quebra-fortuna, ficou bastante raivosa, falou irada para o rei, comigo macho não prosa, jurou vir roubar a água da fonte misteriosa. E depois que fizer isso, vem encantar teu reinado, vou deixá-lo por uns tempos em montanha transformado, desta água que negaste, tu vai ver o resultado. Mas o rei nem escutava, o que a fada dizia, ficou foi zombando dele, fazendo grande anarquia, dizendo que estas coisas, para ele não existia. A fada saiu com raiva, não disse mais nada ao rei, ficou dizendo consigo, amanhã te encantarei, e que roubo tua fonte, logo mais te mostrarei. Assim passou-se o dia, e quando a noite baixou, onze horas mais ou menos, a fada se preparou, pegou uma corneta velha, bateu na boca e soprou. Deu três apitos, chamando, em guiço do oriente, o castigo e o azar, chegaram ligeiramente, depois chegou a derrota, correndo danadamente. Perguntaram de uma vez, o que a senhora deseja, estamos para fazer, qualquer trabalho que seja, disse a fada, e para nós, é para nós, entrarmos numa peleja. No reino do oriente, tive uma raiva sem fim, o monarca soberano, criticou muito de mim, e eu prometi a ele, de se tornar mais ruim. Por causa de um litro d'água, que falei para comprar, da fonte misteriosa, para lhe presentear, que água tem um mistério, para você aproveitar. É um mistério importante, que para você lhe convém, a água tem uma força, que nunca vi em ninguém, e quem bebe dela, pega toda a força que ela tem. Foi por isso que o rei, me soltou um desaforo, me disse que não vendia, nem mesmo por um tesouro, que é onde a filha dele banha o cabelo louro. E eu prometi a ele, da fonte dele eu roubar, e depois que fizer isso, o reino dele encantar, só foi para este fim, que eu fui lhe incomodar. O gênio disse para a fada, tem grande dificuldade, que a avó da mãe do mar, da água tem a metade, cria cinco peixes dentro, no que mais tem amizade. Esses peixes são pequenos, mas a força é sem tamanho, não deixe chegar na fonte, nem sequer um ser estranho. Eu nem vou enfrentar isso, que sei que nada eu ganho. Disse a fada, tem um jeito, e eu vou lhe explicar. Você chega perto dela, de fora pega a gritar. Eu quero ver os peixinhos, bisneps da mãe do mar. Com certeza esses peixinhos, vem logo lhe atender, e saindo fora d'água, perde a força e o poder. Só é esse o único meio, que nós podemos vencer. E lembrando que esses peixinhos aqui, pessoal, eram esses peixinhos, que protegiam a fonte da água. Se esses cinco peixinhos pularem fora da fonte, prendo a avó da mãe do mar, na casa do horizonte, e se volta imediato, prender a deusa do monte. A princesa estando presa, se acaba todo o poder, com os peixes fora d'água, nada ela pode fazer. Se acontecer assim, eu lhe garanto vencer. Dizendo isso, seguiram, pra fonte misteriosa, chegando perto, ficaram, em uma árvore frondosa, o gênio pegou chamar, com uma voz piedosa. Dizendo, vem os peixinhos, bisnetos da mãe do mar, pra receberem um presente, que ela manda entregar. Mas é que de ser fora d'água, na água não posso entrar. Ligeiros e cinco peixinhos fora da fonte pularam, nisso a fada com um gênio dentro da fonte saltaram, e todos os canos da fonte ligeiramente taparam. Foram prender a mãe da água, que era a avó da mãe do mar, na casa do horizonte, deixaram a velha aclamar, e muito rápido voltaram para o reinado encantar. Quando chegaram no reino, em montanha transformaram, pegaram os cinco peixinhos, em outra água botaram, para conservá-los vivos, fora da fonte deixaram. Dentro de quinze minutos, fizeram todo o serviço, a fada quebra-fortuna, pagou bem ao gênio enguiço, e disse mais, quero ver quem desmancha o meu feitiço. Deixamos agora a fada de seus trabalhos parada, vamos falar em um homem que vivia de caçada, e conhecia muitos bosques de cordilheira e chapada. E esse homem era pai de um filhinho somente, por nome de Agostinho, muito ativo e inteligente, que muito velho abismava as frases do inocente. Com oito anos de idade, o pai acompanhava, nas caçadas que ele ia, o velho muito gostava, porque para matar as feras, ele muito lhe ajudava. Assim criou-se Agostinho, com muito gosto em caçada, bem ligeiro no facão, e muito mais na espada, matava um leão dizendo, eu não estou fazendo nada. E o velho então deixava o filho lutar sozinho, tinha toda a confiança na espada de Agostinho, não ajudava seu filho, mas era ali, por pertinho. Porque se o filho perdesse, aquela luta renida, o velho estando encostado, lhe ajudava em seguida, e não deixava seu filho tão bravo perder a vida. Mas ele nunca perdia as lutas que enfrentava, com leões e outras feras, tudo ele as devorava, e o seu pai muito alegre daquilo se admirava. E o velho conhecia os pastos de um leão respeitado, que diversos caçadores com ele tinham lutado, raro foi os que escaparam da presa deste malvado. Na serra onde havia aquela fera temida, já muitos não iam lá, temendo perder a vida, mas Agostinho disse, eu vou dar uma caçada perdida. O velho disse, meu filho, a tua espada é segura, mas o homem nunca deve buscar a sua bravura, espere que o momento viaje à sua procura. Mas ele disse, papai, eu desejava saber, se ele é grande ou é pequeno, eu tinha o gosto de ver, lutar com ele também, para matar ou morrer. O velho disse, pois bem, já que queres enfrentar, amanhã cedo nós vamos, por a serra procurar, vê se encontramos ele, para você experimentar. Mas lhe aviso meu filho, ele não é brincadeira, estando com a leoa, é dono da cordilheira, para enfrentá-lo precisa, o cabra temão ligeira. O moço disse, papai, pois amanhã quero ir, encontrar com esta fera, para eu me divertir, abasta o senhor dizer, por onde eu posso seguir. Mas o velho disse, não, eu também sigo contigo, porque ele estando só, não corre tanto perigo, mas estando com a leoa, nós vamos topar castigo. Mas ele disse ao seu pai, eu quero mesmo ir sozinho, pode confiar em Deus, que dou meu golpe certinho, até que o velho lhe disse, pois pode ir, Agostinho. Aí disse, Agostinho, pode cumprir seu destino, já conta 18 anos, não faça vez de menino, porque o leão do bosque de muitos é assassino. E a mãe de Agostinho recomendou ele bem, e perguntou para ele, qual é o dia que vem, me diga porque a gente não se perturba também. Agostinho disse, mãe, isso não posso dizer, o dia que hei de chegar, Deus é quem pode saber, eu só sei que vou lutar, e espero em Deus de vencer. Logo no dia seguinte, ajeitou seu armamento, um alfanje, uma espada e carne para o alimento, e viajou Agostinho com Deus em seu pensamento. Com dois dias de viagem, chegou na tal cordilheira, que era onde habitava, esta fera carneceira, que Agostinho desejava tirar ela da ribeira. E logo se encontrou com o leão assassino, que partiu para Agostinho, com maior desatino, disse o rapaz, eu agora vou cumprir o meu destino. E partiu para o leão, com furor desmedido, meteu a espada nele, com talento destemido, cortou-lhe a orelha esquerda, que destampou-lhe o ouvido. O leão deu um esturro, que a serra estremeceu, pulou em cima do moço, mas ele se defendeu, meteu-lhe a espada e disse, tu não sabes quem sou eu. Mas ele tornou-o partir, para sangrar Agostinho, o rapaz pulou dizendo, comigo não tem carinho, meteu a espada nele, que voou fora o focinho. A fera perdeu a força, deu um urro agigantado, quis correr mais um rapaz, estava bem preparado, com três ou quatro espadadas, deixou o morto estirado. Dali saiu Agostinho, descendo uma cordilheira, e mais na frente parou, em um pé de gameleira, admirou a paisagem daquela linda ribeira. Debaixo da gameleira, fez a sua refeição, quando acabou de almoçar, disse com disposição, agora vou matar caças das que tenham precisão. E entrou de bosque adentro, estranho sem conhecer, mas na frente sentiu sede, sem ter água para beber, chupou umas cascas de pau para grande sede abater. Sentou-se em uma pedra, para descansar um pouquinho, ouviu uma voz dizer, ó meu querido Agostinho, vou te ensinar uma fonte que estás dela pertinho. Eu sou a deusa do monte, filha do rei Gideão, este bosque é o meu reino, que está à disposição, de uma fada perversa, que me fez em gratidão. Conto 17 anos, tenho 3 de sofrimento, não me apresento a ninguém, não tenho divertimento, só já não morri porque recebo o sopro do vento. Esta fonte que lhe falo, é muito misteriosa, tem pouca água porque, uma fada perigosa, tapou os canos da fonte, com uma raiva vigorosa. Você não beba da água, enquanto não procurar, outra água que tem perto, e depois que encontrar, cinco peixes tem que nela, veja se pode pegar. Os peixinhos Agostinho, tem uma força assombrosa, quando pega ele e solte, na fonte misteriosa, que eles desmancham o trabalho, daquela fada raivosa. E se assim acontecer, o reino é desencantado, e você casa comigo, se achar que lhe agrado, e depois disso termina, sendo herdeiro do reinado. Nestas palavras, Agostinho, ligeiro se levantou, perguntou qual é o rumo, que pra lá agora eu vou, e lhe garanto fazer, como a senhora ensinou. A voz disse, siga em frente, que a fonte é muito perto, ele pegou as suas armas e seguiu pelo deserto. E a voz ainda disse, Agostinho, seja esperto. Não andou quinhentos metros, na dita fonte chegou, procurando a outra água, muito ligeiro encontrou, e vendo em cinco peixinhos, ligeiramente os pegou. Muito ligeiro os soltou, na fonte misteriosa, eles abriram os canos daquela água mimosa, nisto a fonte se encheu da água muito saborosa. E a avó da mãe do mar, neste momento soltou-se, a linda deusa do monte, ao moço apresentou-se, rainha, rei e reinado, tudo ali desencantou-se. O rei deu a Agostinho, a princesa em casamento, e ele disse, eu aceito, com grande contentamento. No mesmo dia, casaram-se, sem haver impedimento. Houve festa quinze dias, naquele reino ditoso, a princesa alegre em ter, Agostinho por esposo, e ele provou que era moço forte e corajoso. Agostinho mandou buscar, seus pais de estimação, e esses foram abraçados, pelo nobre rei Gideão, reinou um prazer sem fim, naquela santa união. Assim, às vezes acontece, a qualquer uma criatura, lutar muito mais no fim, vencer a sua aventura, e quando menos espera, sua sorte lhe procura. Literatura de cordel, imagens do sertão, aqui está o, o, esqueci aqui o nome, o acróstico do autor, do autor Alves, aqui, porque o nome dele tem Alves, né, por isso que está aqui Alves, beleza? Beleza?